Acredita em mim Encontrei em ti um amor de verdade És a porta para a felicidade Mas não controlo tudo E não sei porque este mundo não me quer aqui E não basta um segundo Porque eu quero uma vida amarrado a ti Boa volta ao mundo só para te abraçar Mais um segundo para te poder mostrar O amor profundo que tenho para te dar E cá no fundo está preso e nem o vejo E parto outra vez Se o corpo está longe não te ouço nem vejo a distância Só aumenta o desejo Se é por milhões de passos que nos vão separar Só me resta aprender a voar Mas não controlo tudo E não sei porque este mundo não me quer aqui E não basta um segundo Porque eu quero uma vida amarrado a ti E se tem de ser assim Boa volta ao mundo só para te abraçar Mais um segundo para te poder mostrar O amor profundo que tenho para te dar E cá no fundo está preso e nem o vejo E parto outra vez E parto outra vez Boa volta ao mundo só para te abraçar Mais um segundo para te poder mostrar O amor profundo que tenho para te dar E cá no fundo está preso e nem o vejo E parto outra vez E parto outra vez Boa volta ao mundo só para te abraçar Mais um segundo para te poder mostrar O amor profundo que tenho para te dar O amor profundo que tenho para te dar E cá no fundo está preso e nem o vejo E parto outra vez Boa volta ao mundo está preso e nem o vejo E parto outra vez Boa volta ao mundo só para te abraçar E parto outra vez Boa volta ao mundo só para te abraçar Boa volta ao mundo só para te abraçar E parto outra vez